Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o nosso bônus de logos de games famosos. Então hoje a gente vai fazer algumas logos sobre games famosos e a gente vai conversar um pouco o que faz essas logos ser tão boas e chamativas, tá? Então, bora lá! Primeiro logo que a gente vai fazer aqui é a logo do Fortnite. A logo do Fortnite é uma logo bem legal porque é uma logo tecnicamente simples em termos de design, mas ela tem uma atração muito boa. Então se a gente abrir a logo do Fortnite e a gente reparar, ela não tem nada demais. É uma logo, né, bem, digamos assim, clean, né, bem limpa, né? Ela não interfere muito, diferente das logos que a gente vê de games, né, que são 3D ou tem sempre um objeto ali. A logo do Fortnite, ela é bem mais tranquila. Eles preferem trabalhar o entorno dela do que dentro dela. E isso é uma boa sacada também de estar fazendo, né, porque como o jogo deles tem muitas cores e tal, então a logo dele sendo branca, né, em sua maioria, funciona muito bem porque eles conseguem aplicar com muito maior facilidade, né? Por exemplo, as cores, o branco, ele consegue se aplicar muito melhor em várias cores dentro do jogo. Bom, então é isso que eu vou ensinar pra vocês hoje. E pra fazer a logo do Fortnite, a gente vai usar o Adobe Illustrator. É, por enquanto a gente vai usar somente o Adobe Illustrator pra essa logo em específico e eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz, beleza? Eu vou criar aqui, não importa muito o formato aqui, mas desde que seja, né, lembrando, é um formato maior, então eu recomendo esse web aqui, tá bom? Que é um formato grande, porque a gente precisa ter a nossa logo em maior qualidade. Bom, então aqui, eu não sei exatamente a fonte que o Fortnite usou, tá? É, às vezes provavelmente ela foi criada mesmo na mão, mas tem uma bem parecida que a gente consegue representar aqui, que é a mão de Serrat. Vocês já viram, eu estou utilizando bastante ela aí. E eu vou escrever aqui, no caso, o meu sobrenome, Amer. Vou aumentá-la aqui pra gente. Lembrando que o comando pra aumentar é Shift Alt, tá? Aqui no Illustrator em específico, porque o Photoshop a gente não precisa, mas o Adobe Illustrator, por incrível que parece, ele não mudou, ele não alterou essa funcionalidade. Então a gente continua aqui. Vou colocar a fonte Montserrat, é uma fonte gratuita, você pode achar ela lá no Google mesmo, que eu já mostrei na aula pra vocês. Então eu vou colocar Montserrat Black, tá bom? E se a gente reparar, a logo do Fortnite, ela tem uma pequena curvatura, assim. Então a gente consegue fazer isso exatamente aqui também. Bom, a gente percebe que tem algumas diferenças, né? Ainda, né? Ainda não é exatamente a da logo do Fortnite, mas a gente vai deixar ela bem mais parecida. Então a gente vai dar a curvatura. A curvatura nas logos também, que ajuda naquela projeção, a gente já falou isso também na aula de logos, lá na aula, e isso é muito interessante. O Fortnite também utiliza aqui essa técnica e fica bem bacana. E essa técnica é bem sutil que ele usa, sabe? Ela é só pra dar uma pequena saltada na logo. Bem sutil. Então a gente vai usar essa ferramenta aqui de criar umas curvas. Então vamos criar aqui uma deformação, vamos clicar nela. Ela exagerou bastante, na verdade, então a gente vai fazer uma coisa bem sutil aqui. Perto dos 8% mesmo, tá? Então vamos deixar aqui assim. Vamos diminuir mais, vou colocar perto dos 5%, tá bom? Aqui, ó. Tá vendo? É uma inclinação bem sutil mesmo, tá, gente? Beleza. E tem outra coisa, né? As letras da logo do Fortnite, ela tem umas coisas diferentes, ela tem uns puxadinhos assim pro lado, né, e tal. E a gente precisa fazer isso aqui também, porque a fonte dele é meio desconstruída mesmo, sabe? Com ressalvas assim que tem algumas letras que são um pouco maiores do que as outras. Mas a gente vai tentar reproduzir aqui também de novo. A minha logo, ela tá aqui, eu não consigo puxar nada, eu não consigo, eu preciso transformar ela em curva, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Vamos clicar em objeto e vamos expandir. Pronto, agora a nossa logo, ela já é aqui um vetor, né? Não é, deixou de ser fonte, arquivo de texto, e agora ela passa a ser um vetor. Então, bom, a gente precisa pra mexer em cada letrinha? A gente pode mexer por aqui. Mas eu prefiro mexer separado, sem ter que ficar clicando duas vezes, mais duas vezes, até chegar aqui. Então eu prefiro fazer o quê? Separar elas de uma vez. E aí pra gente separar, a gente dá Ctrl Shift G. Pronto, agora eu tenho minhas letras separadas, tá vendo? Posso trabalhar com elas separadinhas. Então vamos começar a fazer a puxada? Aqui, o primeiro que eu já reparei que o Fortnite tem, é que aqui no M, eu vou puxar, eu apertei aqui, ó, essa ferramenta de seleção direta, ou só você apertar A e também funciona. Então eu vou clicar bem nessa pontinha aqui, e com o Shift segurando, eu vou clicar aqui também. Porque eu quero que as duas desçam na mesma posição. Opa! Desçam na mesma posição. E o Fortnite tem muito isso, essas curvadinhas aqui que a gente tá fazendo. Bom, tá vendo que ela deu essa puxadinha aqui? A gente pode vir só aqui acertar, ó, tá vendo? A gente veio e deu uma acertada nela. Opa! Aqui no cantinho, clicou e vem puxando aqui pra dar uma acertada. E vamos descer ela aqui, ó, mais um pouquinho. Vamos descer aqui também, mais um pouco. É legal que é bem perfeito a logo, assim, do Fortnite, que chama mais atenção também. Ela não é uma logo, assim, que tem exatamente a ver com o jogo, né? Ela é bem coinga, assim, digamos. É uma logo que você consegue se aplicar muito fácil em determinado suporte que você precisar também. Mas ela, de alguma forma, ela te passa uma ideia de diversão e tudo. Vou levantar esse M aqui também. Dessa vez o M aqui eu vou levantar em vez de abaixar, ó. Aqui eu vou manter. O I eu vou dar uma inclinada nele aqui também. Pra cima. Puxando o R. Eu vou apertar P aqui, porque no SR deu uma cor muito grande. E eu vou apertar só pra eliminar aqui, ó. Vou com o A de novo. Olha só. Tá vendo? Já fica com um aspecto bem mais semelhante do que a gente vê no... No Fortnite. Aqui o carro. Vou puxar a perninha. Por quê? Eu vou puxar aqui a do A também. Pra trabalhar aquele... Aquela saltada, né? Aquela curvatura. Se eu puxar aqui, ó. Já a gente tem a ideia de tá puxando. Até aqui, aparentemente, a gente parece que já está exatamente igual a do... Do Fortnite. Mas ainda tem alguns detalhes que a gente tem que fazer. Eu vou aproximar todas essas letras aqui. Porque a logo do Fortnite, ela é bem apertadinha. Então a gente vai também fazer a mesma coisa aqui. Eu tô fazendo o quê? Eu tô selecionando. E aproximo. Seguro Shift. Pra selecionar as duas. E aproximo mais. Vou segurar Shift nessa aqui de novo. E vou segurar Shift. Pra puxar aqui. Pra encostar. Então Shift. Cliquei. Soltei. Shift de novo. Segura. Cliquei e soltei. Shift. Seguro. Clico. Shift pra arrastar. Tranquilo. Beleza. Segurei o Shift. Shift. Soltei. Cliquei de novo. E arrastei pra aproximar. Bom. Aqui já tá bem juntinha. Só que tem outro detalhe também. Internamente aqui. Né. Esse. Essa voltinha aqui. Do R. Não é. No Fortnite. Não é tão. Assim né. Tão grande. A gente precisa afinar ela um pouco. Então vamos afinar aqui um pouquinho. Olha só. E a gente já tem uma fonte mais personalizada. Então isso é uma coisa interessante também. E se você trabalhar a fonte. Sempre que você pegar uma fonte. Tenta dar uma mexida nela. Porque isso deixa a logo muito mais com a personalidade do seu jogo. Né. E não fica uma logo tão assim. Exatamente igual. Então eu vou clicar aqui também. E vou afastar aqui. Apertar um pouco. Esse buraquinho aqui do ar. Olha só. Como é que ficou. Tá vendo? A gente tem a logo aqui do estilo Fortnite. Mas. A logo do Fortnite é branca. Né. É preta aqui tá. Tudo bem. E pra gente trabalhar isso de uma forma legal. Eu peguei um papel de parede. Do próprio Fortnite. E eu vou colocar aqui. Tá vendo? Peguei esse char aqui. E eu vou enviar pra trás. Ah. Lembra que a nossa logo tá solta? Tá vendo aqui. Todos os negócios que a gente tentar arrastar. Pode controlar o acidente. Então. Vamos selecionar tudo. Tá. A gente vai acabar selecionando. O nosso background. Mas. É só se você segurar shift. Deletou. Então. Ele só tirou da seleção que eu quero. Como só tem a letra aqui selecionada. Eu vou dar ctrl G. Pra selecionar tudo. A gente deu ctrl shift G. Pra desagrupar. E agora eu dei ctrl. Eu dei ctrl. Ttrl shift G. Pra agrupar. Pra agrupar. Então. Vou abaixar aqui um pouco. E a nossa logo. A logo do Fortnite. Não é branca. Como muitos acham que é. A gente até poderia colocar branca aqui. Mas a logo do Fortnite. Ela tem um pequeno gradiente. Quase imperceptível. Né. Mas a gente consegue. A gente quer design. A gente consegue perceber isso. Então eu vou clicar aqui. E eu vou deixar. Fazer um gradiente. Olha só. Vocês viram? Eu cliquei aqui. Nessa aba. E vou fazer um gradiente. Vou puxar um pouquinho. Branco com preto. Tá vendo? Vem o cinza e branco. Pronto. Mas ainda tá errado. Esse gradiente. Ele tá indo nessa direção. Eu quero que ele vá. De baixo pra cima. Né. Então a gente vai clicar aqui. Tá vendo? Aqui é totalmente branco. Aqui já começa a não ficar totalmente branco. Então eu vou clicar aqui. Pronto. Isso ajuda a dar um aspecto 3D também. Como a gente já viu. Lá na aula. E agora. Pra dar a saltada de uma vez. A gente vai colocar aqui. Efeito. Estilizar. Sombra. E vamos aqui. Apertar pra visualizar. Pra gente conseguir visualizar a nossa sombra. Olha só. Ele já até posiciona mais ou menos. Eu vou colocar na posição zero. Tá? Porque aí isso vai centralizar a minha sombra. E eu vou aumentar o desfoque. A gente não tá visualizando. Agora a gente tá. Então eu vou aumentar o desfoque. Aqui pra gente. E vou abaixar a opacidade. Que isso vai separar a nossa logo do background. E tá aí. A nossa logo. Né. Do estilo Fortnite. Bem bacana. Tá vendo? A gente pode fazer. Por exemplo. O que que eu posso utilizar aqui. O logo do Fortnite. Pra gente tá. Trabalhando. Futuramente. O que que eu posso retirar disso. Né. Eu peguei. Eu fiz aqui. Um. Uma coisa bem simples. Só pra gente ter ideia. Do que a gente pode estar trabalhando. Então eu peguei. Então eu peguei aquele mesmo formato. Que a gente. Que eu fiz ali. Da logo do Fortnite. E eu coloquei outros elementos aqui. Como eu trabalho com vídeo. Então eu coloquei a claquete aqui. Que é um ícone nesse do vídeo. E eu coloquei um planeta aqui. Por conta da urano e tals. E outra coisa. Eu fiz um detalhe aqui. Que é muito comum nos jogos. A gente até utilizou lá. Né. Também. Que é essa voltinha aqui de fundo. Eu dei uma preenchida. Aqui no fundo. Para que dê também. E colabore nesse salto que eu tô dando. Então como que a gente poderia fazer isso. Isso é uma coisa. Uma coisa muito utilizada também. Nas logos de game. Então a gente poderia estar vindo aqui. Por exemplo. Clicando nessa logo. Vou só incorporar aqui. Clicando aqui na nossa logo. A gente pode dar. Ctrl C e Ctrl Shift V. Que eu vou duplicar ela. Certo? Só que nessa que eu dupliquei. Que já está selecionado. Eu vou tirar a sombra. Bem aqui. Tá vendo? Tirar o queito de sombra. E eu vou tirar o efeito de preenchimento aqui. E eu quero o preenchimento de contorno agora. E eu vou colocar. Um contorno roxo. Igual essa bola aqui na mão. Do personagem. Então vamos lá aqui. Vamos lá com as cores. Vou colocar um roxo. Bom, isso vai ficar bacana. Se não a gente muda. Vamos colocar aqui. Traçado. E a gente vai fazer o que? Vai colocar esse formato de traçado. Porque se a gente aumentar aqui agora. Por exemplo. Vou começar a aumentar para vocês. Tá vendo que vai diminuindo a nossa logo interna? E a gente não quer isso. A gente quer que só preencha por fora. Então eu vou selecionar aqui. E agora ele está selecionado por fora. Só que ainda tá vendo que tá um pouco atrapalhado. A gente não quer isso não. Então eu vou diminuir um pouco. Exatamente igual eu fiz lá. Vou tentar um azul aqui. Vamos ver se ele vai ficar bom. Ah, ótimo. Vou usar esse azul aqui mais clarinho. Beleza. Eu fiz isso. A gente pode fazer o que? Objeto. E expandir aparência. Por quê? Porque isso aqui é um traçado. Ele não é uma forma. Exatamente. Então a gente precisa transformar ele em forma para ficar mais fácil da gente trabalhar. Vou expandir aparência. Já tá trabalhando aqui. E vou unir tudo isso que eu expandi. Utilizando a Pathfinder. Lembrando que se Pathfinder não estiver aqui. Você vai em janela e procura Pathfinder. Tá bem aqui. Tá vendo? Então vou unir. Beleza. E agora eu vou apertar o botão direito. E eu vou organizar e enviar para trás. Só que ela foi para trás do nosso papel de parede. Preciso jogar agora o nosso papel de parede totalmente para trás. E aí a gente aparece de novo. E olha só. Como a gente colocou uma sombra aqui. Então fica legal que tem um efeito de sombra atrás aqui que tá saltando. A gente pode até aumentar um pouco para ficar mais perceptível esse efeito. Vamos aumentar mais a opacidade. Olha só. Fica muito show. E fica uma logo de qualidade para a game. Olha só que bacana. Tá vendo? Então é isso gente. Essa é a logo do Fortnite. Com algumas dicas que eu dei aqui sobre logos de game. E essa é uma tática muito boa também. Se a gente consegue deixar a logo um pouco mais escurinha. Você consegue estar trabalhando ela mais. Então é isso. Bora para a próxima logo. Tchau. 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 Obrigado.